Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Prendilo, dai, 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 bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Prendilo. Prendilo, vai, prendilo. Prendilo, bravo. Vai, vai, prendilo. Prendilo. Dai, bravo, bravo. Dai, 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 prendilo. Dai, 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 prendilo. aqui, aqui dentro, vai, prendilo, prendilo, vai, aqui, 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 bravo, bravo! Vai, prendilo, prendilo Dustin, prendilo qui, vai, vai Dustin, prendilo, vai, prendilo, vai, 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 prendilo, vai, 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 prendilo, dai, dai, vai, vai, Dustin, Vai, prendilo Filma Frigorifero Dustin Bravo 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 Bravo